Tchau, como está? Você está no canal Itália com Ana Paula e a minha missão por aqui é levar o seu italiano, daquele italiano mais ou menos, para um italiano uau. Eu sou Ana Paula, ensino italiano brasileiros e ítalo-brasileiros de uma forma natural e que seja definitiva, aplicando técnicas para memorização e tudo mais. Sou especializada em técnicas de aprendizagem e hoje vamos fazer um teste. Hoje vamos ver se o seu italiano está bom, se o seu italiano é básico, intermediário, avançado. Vai funcionar da seguinte maneira, eu vou colocar aqui um áudio, você vai ouvir e vai testar o seu entendimento do que foi dito, tá bom? E aí a gente prossegue com a aula, eu vou dando mais informações conforme a gente for seguindo aqui com a aula. Então vamos lá, o primeiro áudio é esse daqui, me diga como está o seu italiano, se você consegue entender ou não. Ah, que bello, parla l'inglese, quindi. E aí, você conseguiu entender o que foi dito aqui nesse áudio? Deu pra compreender? Você falaria assim, você conseguiria entender uma pessoa que fala assim com você? Agora eu vou colocar outro áudio, vamos continuar aí com esse teste, vamos ver como está o seu entendimento do italiano. Olá, planta itinerante, olha que beleza depois, é e quando é tudo? Oui, está piacendo, porque é muito interessante! Nós, por exemplo, é, amén a fazer provas em autobus... совершенно as saquela que stuff... Ah! E é que você vor esperaram a joinha? Ah, será, a falar com estaOUTированinha com este São Remo? Con que aspeteete… Siete partidos? É sim partidos... Mas é in pers goomão de Dass a músicaemos 90 Para fazer a chegar aermos akindamento ao comuns Tiro. Eu tenho um pequeno desafio para vocês. Então, fecham os olhos e devem indicar quem é... Eu digo uma frase e vocês me dão quem é, dos dois. Quem é o mais bravo a cantar? Vá bem, eu. Não é difícil. Quem é o mais romântico? Ele, ele. Ah, ok. Quem é o mais paciente? E aí, como foi o entendimento deste outro audio? Você viu que tem muita diferença, né? É capaz que se você conseguiu entender muito bem o primeiro, talvez o segundo, não tanto. Se você entendeu muito bem o segundo, parabéns. Quer dizer que você está no italiano avançado porque não fluente. Agora, me diz uma coisa. Qual é o italiano falado aqui na Itália? É aquele primeiro ou é o segundo? É o seguinte, gente. Eu... Tudo é válido quando você está aprendendo. Mas muitas variantes precisam ser consideradas quando você se propõe a aprender o italiano, se propõe a aprender uma língua. Ou seja, quanto tempo você tem à disposição para aprender aquela língua de verdade? Quanto aquilo é sério para você ou é uma brincadeira? Quanto você está forte emotivamente? Por que eu estou dizendo essa questão da força emotiva? Porque, muitas vezes, é claro que pode ser válido aprender daquela primeira forma, que é a forma que não é falada aqui, que não é o dia a dia na Itália. Só que você tem que progredir. Após essa parte, não adianta ficar ali na zona de conforto estudando por anos somente aquele italiano falado dessa maneira. Porque eles não falam assim aqui. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Sabe esse áudio um pouquinho mais difícil? Que, na realidade, eu peguei um pedacinho de uma entrevista de uma maquiadora italiana super famosa que fez uma entrevista com dois cantores do Festival de San Remo deste ano de 2023. Então, a boa notícia que eu tenho para te dar é que você vai entender esse áudio até o final dessa aula. Eu vou te ajudar a entender esse áudio. Ou seja, você, a partir desse momento, vai sair da sua zona de conforto. Porém, de uma forma muito prazerosa, porque será de uma forma guiada. Eu vou te ajudar nisso, nessa aula aqui. E você vai sentir a satisfação de entender um italiano falado no dia a dia aqui. E isso vai te ajudar muito quando você quiser. Não só enfrentar uma vida aqui, viver uma vida na Itália sem essa sua intenção. Mas, com o passar do tempo, vai ser gioco da ragazzi. Vai ser muito fácil pra você. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar nessa imersão e entender o que eles falam aqui. Eu vou colocar agora todo o áudio somente em italiano. Você preste atenção e faça uma autoavaliação de quanto você consegue entender de 0 a 10 esse trechinho aqui desse áudio. E depois a gente vai, a gente continua com a aula. Fica aí que você vai ver que vai ser muito boa essa aula. Que você vai ficar super feliz com essa aula aqui. Olha só. Então, agora a sua missão é ouvir e tentar compreender. Se concentre. Feche os olhos, porque não vai aparecer aqui na sua tela. Mas tente compreender aqui o que eles estão dizendo. Ah! Então, vocês estão esperando o que vocês estão esperando? Com que vocês estão começando? Com que vocês estão começando? Mas, vocês estão começando mais com esperanças de, insomma, de fazer chegar essa canção às pessoas. Então, eu vou fazer um pequeno desafio para vocês. Ok. 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 O que você está jogando? O que você está jogando? O que você está jogando? Ok, mas não... Mas... O que você está jogando? E os dois? Sim, sim, sim... Depois do festival, o que você espera? Vamos lá quase subindo, a metadeira de março, para um tour. Finalmente o nosso tour, é o último disco que é lançado, há alguns meses atrás, e fazemos todas as grandes cidades italianas, e também ao estero. Suonaremos... O tour se chama Um meraviglioso modo de encontrar-se, em honor do disco Um meraviglioso modo de salvar-se, que também temos ristampado com as canções de São Remo, e então é fácil de recolher, finalmente um pouco... Pronto, e aí? Quanto você conseguiu entender de zero a dez desse áudio? Não tem problema, se não entendeu nada, eu vou te ajudar, e você vai ver que o que você vai aprender nessa aula, até o final dessa aula, vai te ajudar muito para os próximos, para as próximas aulas que você fizer, para as próximas vezes que você for ouvir italiano. Isso te ajuda muito a economizar seu tempo e a entender o italiano do dia a dia. Você vai ver dicas aqui, aqui tem muitas palavras de uso comum, palavras de ligação, que são repetidas constantemente. Então, eu vou te ajudar nessa pequena imersão, que eu vou chamar de imersão guiada. Então, vamos lá. No começo, isso daqui é o contexto, como eu disse, é uma make-up artist, é uma trucatrice em italiano, é uma maquiadora, trucatrice, truco, maquiagem, trucatrice, maquiadora, que faz uma entrevista a dois cantores, é um casal que se apresentou em São Remo esse ano. Então, ela entra, o cenário é que ela tem o carro dela personalizado e tal, e eles entram e ela faz brincadeiras, faz entrevistas e tudo mais. E aqui, ela fez um desafio. Um desafio consistiu, um desafio que ela chamou de challenge. Challenge, usou ali a palavra em inglês. Qual que era o desafio? Ela fazia perguntas e eles tinham que indicar com a mão quem era o que ela perguntava, né? Quem é o mais ciumento? Quem canta melhor? Quem está mais simpático aos jornalistas? E por aí vai. Então, vamos ver, frase por frase, o que foi que ela disse. Bem, ela começou perguntando assim, ó. Lembre-se que ela está falando com duas pessoas. Então, aqui, o que ela vai usar? Ela vai usar sempre o voi. Por isso que ela diz Aspetavate. Esse final ate, nos verbos, indica que se está falando com mais pessoas, com vocês. Em italiano, com voi. Então, uma cosa vi Aspetavate da questo Sanremo. O que, mas o que vocês esperavam desse Sanremo? Do festival. Aí ela diz, com que aspetativas siete partiti? Com quais aspetativas vocês começaram, vocês partiram? Ouça novamente. Ela vai falar rápido, inclusive. Ela fala muito rápido. Ela diz, ó. Com que aspetativas com que aspetativas vocês começaram? 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 Então, viu que ela usou? Aspetavate, siete. Ou seja, voi aspetavate. Vocês esperavam. Siete partiti. Que vocês. Voi siete partiti. Que vocês partiram. Isso daqui é um verbo só. Um verbo no passado. Em italiano é formado de um verbo, né? O auxiliar. Neste caso, essere. Partiti. Partiram. Quer dizer simplesmente isso. Aí ela diz o seguinte. Mas siamo partiti. Più con delle esperanze di insomma. Far arrivare questa canzone alle persone. Mas siamo partiti. Mas partimos. Então, ela perguntou. Siete partiti. Cioè, voi siete partiti. Vocês partiram. E noi siamo partiti. Nós partimos. Ok? Questão de conjugação. Ou seja, partir. Começar alguma coisa. Se estou falando com vocês. É voi siete. E ela respondendo, né? Noi siamo partiti. Più con delle esperanze di. Mas com as esperanças. Dele esperanze significa com algumas esperanças. Esse dele, né? Essa frase representa parte de alguma coisa. Então, mais com alguma esperança, né? Nós diríamos. Mas aqui ela usa no plural. Esperanze. Terminou com E. É plural. Porque a palavra no singular termina com A. Esperança. Quase igual ao português. Esperança. É só explosivinho no final. Mas aí terminou com E. Significa esperanças. Então, ela quer dizer. Ah, mas nós partimos mais com algumas esperanças. De insoma. De... Enfim. Esse insoma é aquela palavrinha de ligação que você vai ver em todos os lugares. Insoma. Enfim. Far arrivare questa canzone alle persone. Fazer com que essa canção chegasse às pessoas. Far arrivare. Fazer chegar. Olha a estrutura aqui. Far arrivare. O que? Que cosa? Questa canzone. Aqui. Para quem? Alle persone. Então, ela diz. Ah, partimos mais com as esperanças. De, enfim. Fazer com que essa canção chegasse às pessoas. Ouça. Ela falando rapidamente. Essa frase. Mas são partiti. Più com delle esperanze. De, insoma. Far arrivare. Questa canzone. Alle persone. Aí, agora. La trucatrice. A entrevistadora. Que é. La make-up artist. Que é. A maquiadora. Diz. Ela. Ela introduz a. O desafio. Ela diz assim. Allora. Una piccola. Challenge. Pervoi. Usa ali a palavra em inglês. Challenge. Pois bem. Allora. É uma outra palavra introdutória ali. Que vocês vão ouvir muito em italiano. Allora. Significa. Pois bem. Então. Una piccola. Challenge. Pervoi. Tenho um pequeno desafio. Pervoi. Para vocês. Aí, ela diz. Allora. Que o detelhoque. Pois bem. Fechem os olhos. Voi. Que o dete. Olha o finalzinho aí do verbo. Nós vimos. Aspetavate. Que o dete. O verbo. Quando é. Referindo. Referindo-se. A voe. Ou seja. Vocês. Ele vai ter essa terminação. Ate. Ou ete. Ou ite. Ok? Nós já vimos as três. Aspetavate. Partite. E adesso. Que o dete. Ok? Então. Que o detelhoque. Fechem os olhos. Que o detelhoque. E dovete. Indicare. Que é. E vocês vão ter que. Dovete. Olha. Ete. Final. Está falando convoy. Então. Vocês terão que indicar. Quem é. Dovere. Dovere. É o dever. Tá? Vocês. Deverão. Indicar. Quem é. Dovete indicare. Que é. Cioè. Eu digo. Na frase. E voi. Me dite. Que é dei due. Ou seja. Eu digo uma frase. E vocês. Me dizem. Quem é. Entre os dois. Em italiano. Grave aí. Que. Ou seja. CHI. Significa. Quem. Sempre. Não tem. Outro significado. Então. Eu digo. Na frase. E voi. Me dite. Quem é. Entre os dois. Ouça. Como ela diz isso. Agora. Rapidamente. Ok. 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 Eu dico. Eu dico. E voi. Me dite. Que é. Me dite. Aí. Ela começa a fazer as perguntas. Você vai ver. Que a partir de agora. Ela diz sempre. Que é. Que é. Que é. Que é. Ou seja. Sempre. Quem é isso. Quem é aquilo. Então. Prepare-se. Porque a partir de agora. Agora. Você já sabe que. Que. Significa. Quem. A partir de agora. Você vai ver. Vai aprender. Um monte de. Adjetivos. De qualidades. Em italiano. Então. Bora incrementar. Aí. O seu vocabulário. Ela diz. Que é. A gente está acostumado. Com esse. Bravo. Começou lá. Com as óperas. Italianas. Na América. Então. Qualquer coisa. Bravo. Bravo. Em italiano. Essa palavra. É muito usada. Em vários contextos. Pode ter. Um significado. Diferente. Nesse caso. Que ele. Pio bravo. A cantar. É. Ser bravo. Significa. Ser bom. Em alguma coisa. Então. Essa palavra. Inclusive. Ela. Varia. Em gênero. E número. A gente aprendeu. Que. Como eu disse antes. Os americanos. É sempre bravo. Então. Você quer falar. Para mim. Por exemplo. Digamos. Que você queira. Elogiar. Como você diria isso. Sei. Una brava. Enseñante. Ou sei. Um bravo. Enseñante. Ficou fácil, né? Sei. Una brava. Enseñante. Porque agora. Você sabe. Que existe. Existe. A variação. Em gênero. E número. Eu. E a Maria. Você quer elogiar. Eu e a Maria. Como você diria. Siete. Bravo. Enseñante. Ou. Siete. Brave. Enseñante. Siete. Brave. Enseñante. Que é. Que seria. O plural. Feminino. Vocês duas. São boas. Professoras. Então. Ela diz. Que é più bravo a cantare. Quem é melhor a cantar. Aí. Ele diz. Vabbè. Lei. Non era difficile. Vabbè. Você nunca vai aprender. Num livro. De italiano. Para estrangeiros. Mas é muito usado aqui. Vabbè. Significa. Vabbè. Reduzido. Então. O pessoal fala. Vabbè. É sempre. Ah. Tá bom. Ok. Vabbè. Lei. Non era difficile. Ele diz. Ela. Não era difícil. Vamos ouvir. Rapidamente. Que é più bravo a cantare. Vabbè. 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 Ela continua. Que é più romantico. Quem é o mais romantico. Più. É mais. Não vai ser mai. Mai. Pode ser que você ouça italiano. Tem outro significado. Quando você quer dizer. Quem é mais isso. Mais aquilo. É più. Como o pintinho. Più. 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 É mais. Então. Quem é o mais romantico. Olha só. Já aprendeu. Quem é o mais romantico. Quem é o mais romantico. Esse R no começo da palavra. É. Rô. 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 Romantico. Quem é o mais paciente. Quem é o mais paciente. Paziente. O Z explosivinho. Quem é o mais paciente. Z explosivinho. Aí eles foram indicando lá no vídeo. Depois eu vou deixar o link pra vocês. Aí eles começaram. Como eles estavam falando. Ah. Lu. Lei. Né. Ele. Ela. Aí ela falou. Mas deve indicar é com a manina. Tem que indicar com a mãozinha. Deve indicar é com a manina. E não falar. Mas indicar somente. Vamos ouvir até essa parte. Quem é o mais romântico. Quem é o mais romântico. Lui. Dai. Lui. Ok. Quem é o mais paciente. Mio. Deve indicar com a manina. Ela disse que ele é o mais romântico. Ela disse. Lui. Dai. Ele. Vai. Esse dai também. Eu vi demais aqui. Dai. Serie A. Vai. Né. Nesse contexto. Ele. Vai. E aí. Que é o mais bravo. A cucinare. Quem é melhor na cozinha. A cucinare. Em cozinhar. Que é o mais bravo. A cucinare. Quem está mais simpático aos jornalistas. Quem está mais simpático aos jornalistas. Olha aqui. A recorrência desses termos aqui. Que. Que. Ki, 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 ki. Isso vai fazer com que você aprenda muito mais essa recorrência, essa repetição e essa emotividade, né? No sentido de que é algo interessante, que é algo divertido, é o que vai fazer você aprender italiano de verdade. Então, aqui você vai ver. Ki, 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 ki. Aí você viu demais aqui ela dizendo bravo, brava, né? Então, ki está più simpatico ai giornalisti. Explosivinho. Quem está mais simpático aos jornalistas? Plural. Você viu antes que aquela palavra, né? No feminino, terminando com E, é plural. No masculino, termina com I, quando é plural. Então, se a palavra é masculina ao plural, vai terminar com I. Il giornalista Plural Il giornalisti Então, qui está più simpatico Aqui, ai giornalisti Aí ela diz Qui pensa di avere sempre ragione Ou al 97% Quem acha Que tem sempre razão Ou pelo menos Ou em 97% das vezes Qui pensa Di avere sempre ragione O al 97% Qui è il più Italiano fala com a mão Essa palavra aqui, esse adjetivo Eles costumam fazer assim Qui è il più testardo Testardo, olha só Testa é cabeça em italiano Testardo é Teimoso Cabeça dura Testardo Testardo, teimoso Então, qui è il più testardo Quem é o mais Teimoso Aí eles deram aquela risada Ficaram indicando Aí ela disse Vela giocate Vela giocate Olha aí, ela falando com voz Con voi, né Vocês Vela giocate Ela quer dizer assim É, a competição é dura, né Vela giocate Vamos ouvir agora Como eles disseram tudo isso A dessa parte Chi é o mais Brava a cucinare Chi é o mais Simpatico I jornalisti Chi pensa De avere sempre Ragione O al 97% Chi è il più testardo Vela giocate Vela giocate Aí continua Tem mais Só mais uma partezinha E aí a gente Encerra Mas aí você já viu Já teve a demonstração De que é muito Fácil aprender E a aula vai continuar Tem os passos seguintes Então fica aí Continua Só mais um pedacinho Aí ela diz Il più geloso Ou seja O mais Ciumento Geloso Explosivinho Geloso O mais ciumento Il più sincero Olha aí Aqui na sua tela Lendo Você consegue entender O que significa Sincero Sincero É uma questão de pronúncia Pegando aí Essa sacadinha De pronúncia Vai ser muito fácil Você entender O italiano do dia a dia Il più sincero Aí ela diz Entrabe Si Dai Porque eles começaram A dizer que era um E o outro Entrabe Significa Ambos Si Dai Lembra do Dai? Ah sim É isso aí Claro Sim Né Isso quer dizer Dopo o festival A metà O disco Qualquer mês É admitido É admitido Alestero Alestero Parece uma palavra só Como você diria Nois suaneremo Nois suaneremo Ela diz Bello Esse belo A gente tem o belo Em português Né Que é bonito Sinônimo de bonito Mas aqui Pode dar Ideia de legal Show Top Basta dizer Belo E você vai ver Que ela vai dizer isso Então agora Vamos ouvir Como eles dizem isso Que eu acabei de falar Para vocês O que é 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 Entrambi Si Dai Si Si No Dopo o festival Cosa te espera Partiamo Quasi subito A metà Fine marzo Per un tour Si Finalmente O nosso tour De l'ultimo disco Que é uscito Qualquer mês E facciamo Com todas As grandes cidades italianas E E E E E E E E E aí Como foi Como está sendo Agora a última partezinha Presta atenção numa coisa Que você não está vendo a imagem Isso daqui É italiano raiz Gente Você sim Está sendo guiado Palavra por palavra Verbo por verbo Contexto Por contexto Só Que está tendo Uma dificuldade A mais Que é o fato De você não ver As imagens Não fazer leitura Labial Não ver os gestos Por que Que eu estou fazendo isso Porque se você Começar a compreender Ativar aí A sua audição Com algo Mais difícil Quando você Estiver Assistindo Alguma coisa Ou quando você Estiver Assistindo Algo Inclusive Mais fácil Uma comunicação Inclusive Mais fácil Vai ser muito fácil Para você Então assim Está sendo legal Não está sendo legal Você não está aprendendo Um monte de coisa Você não está conseguindo Distinguir os sons Né Então quando você For no dia a dia Ver alguém Quando alguém Vier falar com você Vai ser muito mais fácil De entender E consequentemente De você falar também Agora vamos A última parte Aí ele diz assim O cantor Il tour Se chama Um meraviglioso Modo De encontrar-se O tour Se chama Um meraviglioso Modo De se encontrar In honore Del disco Um meraviglioso Modo De salvar-se Em homenagem In honore Literalmente In honra Né Nós diríamos Em homenagem In honore Del disco Em homenagem Ao disco Um meraviglioso Modo De salvar-se Um meraviglioso Modo De se salvar Que appunto Abbiamo Anche Ristampado Com la canção De Sanremo Que Justamente Appunto O relançamos Com a canção De Sanremo Abbiamo Anche Ristampado Abbiamo Ristampado Nós Noi abbiamo Nós Relançamos Passado Ristampado Pode ser Reimprimido Também Né Stampare É imprimir Nesse caso Como estamos falando De um disco Significa O relançamos Né O regravamos Com a canção De Sanremo Ou regravamos Talvez seja Ainda Melhor Ok Vamos Ouvir Como Ele Diz Isso Se Chama Um meraviglioso Modo De Encontrar-se In honor Del Esco Meraviglioso Modo De Salvar-se Que Abbiamo Ristampado Con La canção De Sanremo E E E E Aí Eles Continuam Lá Con A Conversa Del Agora É o Seguinte Você Vai Ouvir Novamente Essa Parte Tudo In Italiano E Vai Fazer Autoavaliação De Quanto Você Consegue Entender Desse Audio Vamos Lá Dove Aspettavate A questo Sanremo Con Che Aspettavate Siete Partiti Ma Siamo Partiti Più Con Delle Speranze Di Insomma Far Arrivare Questa Canzone Alle Persone Allora Ho Una Piccola Challenge Per Voi Allora Chiudete Gli Occhi E Dovete Indicare Chi È Cioè Io Dico Una Frase E Voi Mi Dite Chi È Dei Due Chi È Più Bravo A cantare Vabbè Io Ma Difficile Chi È Il Più Romantico Lui Dai Lui Ah Ok Chi È Il Più Paziente Io Devi Indicare Il Mania Chi È Più Bravo A Cucinare Chi Sta Più Simpatico I giornalisti Chi Pensa Di Avere Sempre Ragione O Il 97% Chi È Il Più Testardo Ve L'ho Giocato Il Più Geloso Vabbè Ma Non Dico Però Più Sincero Entrambi Sì Dai Sì Sì Dopo Il Festival Cosa Aspetta Partiamo Quasi Subito A metà Fine Marzo Per un tour Sì Finalmente Il nostro tour Dell'ultimo disco Che è uscito Qualche mese fa E facciamo Tutte le Più grandi Città italiane E anche all'estero E anche all'estero Suoneremo All'estero Não tem problema se você não entendeu 10. O importante é que se você tinha entendido 0, agora você tem entendido 1, 2, 3, não importa. O que importa é que agora você entendeu mais que antes. O que importa é que agora você fez uma imersão guiada que se acumulando com outras aulas desse tipo, outras práticas, outros estudos do italiano, assim ou diferente, vão somente enriquecer você. E parece que te consumiu muito tempo, mas não consumiu muito tempo. Você aprendeu um italiano raiz, em vez de você ficar meia hora ouvindo que é piu geloso e meia hora ouvindo isso, essa repetição que vai fazer você aprender italiano com muito mais tempo, vai fazer você perder tempo. Hoje, você utilizou essa sua meia hora de forma muito sábia aprendendo italiano do dia a dia. Eu preparei um percurso de uma imersão não exatamente igual, mas muito similar, de 15 minutos ao dia. São 90 imersões guiadas, que eu costumo chamar carinhosamente de irá de ouvir, tá? E eu não sei se agora, neste momento que você está assistindo a essa aula, as vagas estão abertas para essa imersão. Mas você pode conferir isso clicando no link que eu vou deixar na descrição, se você tem interesse, se você gosta de aprender italiano dessa maneira, se você quer levar o seu italiano, de um italiano mais ou menos, a um italiano uau, né? Chegando, inclusive, antecipando aí a sua comunicação em italiano, não só a sua compreensão, mas a sua fala também no italiano do dia a dia, porque você não tem nem tempo e nem dinheiro a perder. Dá uma conferida aqui na descrição. Se as vagas estiverem abertas, você será muito bem-vindo nesse percurso. Um dia após o outro, todos os dias, repetindo informações, analisando, vendo contextos diferentes, aprendendo um vocabulário de vários ambientes, através de sons diferentes de italianos do norte a sul, e isso vai te ajudar magnificamente para o seu italiano ficar na ponta da língua. Que, inclusive, esse é um método muito utilizado por autodidatas. Essa é uma imersão, mas é uma imersão guiada, em que eu, ó, pego na sua mão para você deixar esse italiano maravilhoso, ok? Te venhamos na próxima lezione, nós nos vemos na próxima aula. Um beijone, tchau!